Meus amores, olha quem chegou, gente. Caixinha da Jequiti depois de muito tempo. Meus amores, passei um pedido pra vocês aqui, tá? Acabei pedindo umas coisas de cliente especial, né, gente? E olha só, a caixinha tá lacrada, tá? Meus amores, caixinha lacrada aqui, tá? Da Jequiti Brasil, tá? Meus amores, tô com a minha tesourinha aqui pra me abrir, tá? Ó, lacradinha. Vai deixando o seu like aí, inscreve no canal, comenta muito e compartilha, tá, gente? Vamos abrir aqui. Meus amores, caixinha aberta pra vocês. Gente, peguei dois perfumes de cliente, tá, meus amores? Desiré Gold, tá, ó. Veio Desiré Gold, da Jequiti, né, gente? Dar na promoção, tá? Peguei um dele, tá, meus amores? Peguei também aqui, gente, olha só, o Cláudia Leite. Esse aqui é de cliente, tá, gente? É de cliente esses produtinhos aqui, Cláudia Leite. Tava num preço legal também, promocional, né, gente? Cliente especial comprou esses produtos. Veio o cupom aqui, tá? Cupom aqui, consultores. Tá, gente? Veio dois roll-on, né, gente? Olha só, da linha Sense, sem perfume, tá, gente? Olha só, da minha cliente também, tá, ó. Sense, que ela só gosta desse produtinho aqui, sem perfume, né? Sem fragrância. Ela tem alergia, ela não gosta de perfume, assim, passar nas axilas coisa de cheiro. Ela não curte muito, não, não gosta. Só usa sem perfume. E, gente, acabei pegando caixinhas de sabonete, tá? São nove caixas de sabonete, tá, gente? Então, olha, sabonete leite de cinco, tá? A caixinha vem cinco. Então, olha só, sabonete de qualidade aqui, tá, meus amores? Gente, quem não conhece, conheça, tá, meus amores? Se surpreenda com essas caixinhas aqui, porque elas são excelentes. Os sabonetes da Jequiti são queridíssimos, né? Quem compra, se apaixona. E agora tem caixa de sabonete da Jequiti Sense. Isso mesmo, você menina, você mulher, você que é amante de sabonete, você que tá precisando de sabonete agora, olha só. Não compre no mercado, compre comigo, tá, gente? Compre da Jequiti. Então, olha, tem um estoque de sabonete esperando vocês aí, tá, gente? Sense, algodão, tem cinco unidades. Aí, gente, a caixinha é bem gostosa, um cheiro demais aqui. Olha só, gente. Eu peguei seis caixas de sabonete, algodão, leite. E esse delicioso aqui, gente, olha, que é leite e amêndoas. Olha esse rosinha aqui. E vem cinco unidades, gente. E é um preço bacana, tá? Ótimo preço. Dá até pra sentir aqui, ó. Tem uns furinhos aqui na caixinha, ó. Tá, ó, você abre aqui, gente, olha. Olha, sinta a fragância, ó. Pra sentir a fragância aqui, ó. Então, a Jequiti, ela possibilita você sentir a fragância, ó. O cliente sentir a fragância e tá comprando o seu sabonete preferido. Só sentindo esse aroma delicioso aqui, ó. Tá, gente? Então, ó, foi seis caixas de sabonete. Nove caixas, né, meus amores? Três de leite e amêndoas. Três de leite e três de... Algodão, né? É isso mesmo? Leite. Leite e amêndoas e algodão. Isso mesmo. E aqui tem Natal de incentivos. Natal Jequiti, tá? Ganhe dez, quinze, até vinte por cento. Pague menos e aproveite para lucrar mais nessas vantagens de Natal aqui. Tá? Esse folhetinho que eles mandaram. Então, já que mandaram o folheto assim, né, gente? Era para mandar as revistas, né? Pelo menos. Igual a Avon, igual a Natura. Está mandando um catálogo normal, né? Cupons aqui do consultor e do cliente, tá? Então, gente, foi só isso. Não vem catálogo, não vem nada, né? Então, a Jequiti está sempre aí inovando com o catálogo virtual, né? E as outras marcas também já tem. Toda marca tem o catálogo virtual, né? Mas a Jequiti é a única que não manda. O catálogo físico para a gente, né? Só o catálogo virtual. Então, esse foi meu pedido aqui da Jequiti. Espero que vocês tenham gostado, tá?